Fala galera do Vai Cair no Enem, a gente está de volta com o quadro Minha Aposta é o momento que professores revelam apostas para o tão esperado tema da redação do Enem. E hoje a gente recebe uma das grandes professoras do Brasil, Fernanda Bergamo, qual a sua aposta para o tema da redação? Minha aposta é a cultura do cancelamento, mais especificamente como evitar as injustiças na cultura do cancelamento ou os prejuízos na cultura do cancelamento. E como desenvolver? Se o recorte for como evitar as injustiças, é preciso buscar os culpados, os responsáveis, as principais causas e lembrar de não antecipar as soluções, deixar para apresentar as propostas de intervenção na conclusão. Mas se o recorte for os prejuízos, é preciso focar nas consequências. Pessoas canceladas não sofrem só mentalmente, elas perdem contratos, perdem emprego que garante a sobrevivência e pior, há casos trágicos de pessoas que tiram a própria vida. Reflita e escreva sua redação.